e aí é só de não ter que pôr água ali já dá uma né dá um outro legal né e agora eu tenho que arrumar um escravo para ficar pondo terra aqui os portugueses ou os índios não foi eu vou fazer essa lavagem aqui vou fazer mais uma e vou comprar a mesa que faz a lavagem automática entendeu cara mas imagina para lavar toda essa terra que tem aqui mano olha só para trás é muita terra mano eu tô louco para ver os trator também mano eu não vejo a hora de comprar os trator velho só que aí vai ter que contratar funcionário né vai contratar os funcionários cara aí a hora que o bagulho vai ficar caro mas mesmo assim cara eu acho que dá muita grana mesmo assim acho que vai dar muita grana ainda é antes de comprar os trator eu acho que eu vou fazer toda a parte elétrica e tal tá ligado dá para liberar o transporte também porque aí eu não preciso de na cidade comprar combustível acho que os caras vem entregar se eu precisar de peça acho que eles vão entregar entendeu não dá para fazer isso mas é maneiro galera eu é um joguinho para quem tá ligado tipo tá estressado papo hoje eu tô puto tá ligado não que hoje eu esteja eu não tô né mas tipo um joguinho tipo você tipo tá estressado cara tu lança isso aqui velho caralho o tempo passa que você nem vê mano jogar escondido no serviço agora o multiplayer disso aqui ia ser top hein chat caralho o multiplayer disso aqui ia ser muito legal velho eu tô vendo só o buracão que eu tô fazendo aqui ó eu tô com medo da minha planta cair aqui dentro cara acho que não cai não né tava aqui de quem essa cova depende de quem essa cova que eu tô cavando pode ser sua de repente você quer roubar meu ouro não quer roubar meu ouro né se eu tiver querendo roubar meu ouro essa cova pode ser sua não é verdade chat de repente pode ser ou não vou fazer cem por cento agora foi e ó foi sessenta por cento de combustível tá bom tá ruim não cara olha galera olha isso cara olha esse buraco mano 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 o que eu fiz um oco no terreno tá vamos lá mais uma batéia aqui e aí depois dessa aqui velho eu vou buscar eu vou comprar aquela porra automática lá pra fazer a lavagem automática se é que tem né mas eu acho que tem eu acho que eu vi lá na na fábrica lá de de mano olha o que tá aparecendo de ouro ali dentro velho o que tá aparecendo de ouro ali dentro velho é uma impressão minha e o telefone e o telefone e peraí chat Pronto, eu mutei, né? Mutei pra vocês não ficarem ouvindo a minha conversa, seus curiosos. Apesar que quem sabe fazer leitura labial sabe o que eu falei aí, né? Hã? O que eu falei, chat? Vamos ver se vocês são bons. Leitura labial. Opa! Muita calma nessa hora. Eu queria tirar mais pedra, mas eu tô com medo. Aqui tá bom. Sortear um PS4, eu falei que ia sortear? Eu queria ter uma parceria com a loja pra que eu sorteasse console, cara. Nem que eles não me pagassem nada. Se eu pudesse sortear um console ou uma parada assim pra vocês ia ser top, hein, mano? Os caras vão entregar a cama hoje. A mulher ligou pra avisar que vai entregar a cama. A cama não. O colchão e a cabeceira. O box já chegou. Não, eu comprei em outro lugar, né? Porque a mobile... Socorro. Nunca mais eu compro mais nem... Nada naquele lugar. Tem mais alguma coisa? Não tem. Hoje tem. Na verdade, isso aí tem todo dia, né, irmão? Ah, isso aí não pode faltar, né? Você tá ligado. Se faltar, fodeu. Mentira, todo dia também eu tô exagerando, né? Todo dia ninguém aguenta. Não aguento. Eu aguentava de cigarete quando era mais novo. Deu a impressão que veio mais ouro, né? A gente conseguiu pegar, eu acho que mais fácil. Um pouco mais de 500 gramas, né? Mas... Eu acho que dá pra melhorar, hein, chat? Eu acho que dá pra melhorar, hein? Cavaco, ali na máquina onde você coloca a terra não dá... Não devia ter uma peneira também? Não. Bom, não sei. No tutorial não fala nada, entendeu? Vamos ver quanto tem de terra aqui. Tem mais uma. Tem mais uma lavagem de terra. Falta a mesa e os baldes. Como assim? Como assim? Tinha uma beirolinha ali, mano. Vocês viram? Ó, vai, vai. Cai vocês. Caralho, agora quase que eu me fodo. Aí. Tá bom, né? Tá bom, né? Não dá pra ficar arriscando muito, não. Caralho, vai dar 600 gramas, velho. É, vai passar de 600 gramas de ouro agora. Só um pouco pra ficar arriscando muito, velho. A gente se chauffe alguma coisa lá. Ah, eu acho que não tem horas. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.